Já estamos de volta com o seu programa da comunidade ao vivo nessa quinta-feira feriados e terminados. Olha, já visitou seu mente querido? Se não, vai lá, faz essa visita, leva uma flor porque é sempre bom compartilhar o amor, não é verdade? Olha só, são 11 horas e 22 minutinhos. A gente tem visita na nossa cova com a Mariana Rocha. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Bruninho. Eu tô aqui na melhor parte do programa aqui, onde a gente dá prêmios, né? Pra população. E ontem, olha quem tá aqui comigo, a Dona Tereza lá do São Lázaro que ontem participou com a gente, né Dona Tereza? Foi difícil? Foi não, foi até que foi a primeira vez que ela ligou, a minha neta, né? E ela conseguiu. Pra ela foi a maior felicidade. Olha, vovó, eu ganhei um prêmio. Ficou feliz? Ficou feliz. Ficou feliz? Ficou feliz. Criança, né? Com certeza. E olha, gente, ela ganhou um vale pra almoçar lá na nossa querida Ed. Ed Sabor Natural. Vai comer bem lá na Ed, viu Dona Tereza? Porque lá é top, eu já comi lá, é bom demais. Isso aqui é o vale da Ed Sabor Natural Vegetariana, ainda vai comer light e gostoso, né? Pra ficar gatinha, né Dona Tereza? Gostou? É, eu amei. Isso aqui não me pertence, isso aqui é seu. A senhora pode ir lá na Ed Sabor Natural, apresentar aí o vale e almoçar aí com a sua netinha, né? Pode ser hoje? Pode ser hoje, pode ser hoje, produção? Pode ser? Pode ser hoje. Olha, a gente já tá perto da hora. Ainda bem que essa pista não tem a perna, não tem nada. Tá conversando. Saí da TV em tempo, minha filha já vai direto pra Ed. Gostou? Gostei. Saí daqui já vai direto pra Ed. Oba, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Amém. Esse programa vai pra muitos anos, porque é bom demais a gente ganhar, assim, um prêmio, assim, uma coisa que é sadia, né? Uma comida sadia, saudável, gostosa. É bom demais, né, Dona Tereza? Muito obrigada. Me dá um abraço aqui, meus parabéns por ter ganhado o prêmio. Obrigada pela confiança, pelo nosso programa, por ter ligado pra gente. Um beijo, linda. Ai, que delícia. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos, tá? Amém. Obrigada. Muito obrigada. Bom almoço pra senhora. Tá certo. Muito obrigada, viu? Olha só, gente, eu vou falar de coisa boa ainda. A gente entregou aqui o prêmio, o almoço, na Ed Sabor Natural. E agora eu falo de cestas. Ótimo, economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo, você vai, a gente vai te ligar, né, ao vivo e você vai dizer, alô? Diz aí, Ricardinho. Não! Claro que não. Quando a gente te ligar ao vivo aqui do programa da comunidade, você vai atender dizendo o quê? Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo. O quê? Repita. Cadê você? Opa, pra repetir? Ai, Bruninho, então espera aí um pouquinho, tá? Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo, é isso que você vai falar quando eu te ligar ao vivo aqui do programa da comunidade pra levar essa cesta prata que é top das galáxias, né, Bruno Fonseca? Agora sim, cadê você? Eu tô aqui, Mariana, pra gente começar a ligar essa sirene. Ricardinho, aumenta aí, porque agora é destaque de polícia. Ah, Ricardinho, uma dupla confessou que matou o policial militar Marcelo Chaves no último sábado, caso que chocou a cidade de Manaus. E eles dizem que está atendido. Vamos ver. Dois envolvidos na morte do policial militar Marcelo Chaves de Souza foram presos. Leonardo William Melo Silva, o Léo e Pablo Iuri Pimentel Rocha confessaram o crime e disseram que estão arrependidos. Leonardo disse que se entregou porque estava com medo de morrer. Ele ficou com medo e aqui na delegacia ele confessou toda a ação criminosa, informando quem eram os indivíduos que fizeram parte desse crime, né, que praticaram esse crime, que seria o Jorge, motorista do Voyage Branco, usado na ação, e o Iuri, o indivíduo que segurou o policial militar, como podemos observar no vídeo. Segundo a polícia, foi Léo quem atirou no policial, enquanto Iuri segurou a vítima. O terceiro suspeito, identificado como Jorge Luiz Carvalho Martins, está foragido. De acordo com informações da polícia, Léo e Iuri estavam em uma casa noturna na Lobo da Almada, no centro de Manaus, quando decidiram pedir um Uber e ir ao encontro de Jorge, que estava no João Busco. Eles assaltaram o Uber, deixaram o motorista em um bairro próximo, foram até a Cidade Nova e cometeram o latrocínio. Nós conseguimos fazer, através aqui da delegacia de roubos e furtos e defraudações do doutor Adriano, agradeço ao doutor Daniel também pelo empenho, o comandamento, o direcionamento das equipes que surtiram na prisão do que segurou o soldado Marcelo e do outro que efetuou o disparo. Os dois foram indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte. Informações sobre o paradeiro do terceiro envolvido podem ser repassadas ao número que aparece no seu vídeo. Olha, gente, nem precisa mais ligar porque ele se entregou hoje de manhã. É o que o nosso repórter Fred Rocha vai mostrar daqui a pouquinho pra gente, com medo de morrer. Sabe por quê? Porque desde o dia do crime, a polícia está atrás aí desses homens aí, desses meliantes. E o policial nem reagiu. Estava sentado ali, lanchando, numa lanchonete lá na Zona Norte de Manaus, num dia de lazer. Ele reagiu, Bruno? A Nilza está dizendo que ele não reagiu aqui, minha produção? Na verdade, foi assim. Ele ficou o seguinte... Ele agiu pra tentar salvar as pessoas que estavam no local, né? Exatamente. Ele ficou impaciente no local. Ele estava ali no momento tenso, até porque ele é um policial, né, gente? Estava paisando, era quase de manhã e entra aí dois rapazes, né, tentando assaltar. E, Geseau, o Jorge já era também, tá? Já. Só que eu quero dizer. Agora, o que mais me impressiona é a frieza dos dois. Os dois estão preocupados. Medo de quê? Eu quero entender medo de quê, meu amigo? Tu entra numa lanchonete, tu entra numa lanchonete, aí tu me diz. Tu entra pra assaltar, porque esse já foi intuito deles, Mariana. Desde a época que eles estavam lá naquele, naquela casa noturna famosa, ali na Lobo da Almada. Eles estavam ali, os dois, bonitinho, vendo a mulherada e tal. Aí depois pediram o Uber. Nessa pedida de Uber, eles já estavam planejando pra ir lá pro João Bosco, Mariana. Lá pro João Bosco foi quando eles se encontraram com o Jorge. E o motorista do Uber foi vítima também, Bruno. Não foi só o policial, não. Eles já fizeram vítima desde o momento em que eles entraram no veículo, no Uber, pra fazer aí a corrida. Já estavam mal intencionados aí. Eles se encontraram com o Jorge lá no João Bosco, no condomínio, porque o Jorge mora no condomínio. O cara tem dinheiro. Morava. Morava, né? Morava. Aí simplesmente, Mari, pra você que tá em casa e não compreende esse trâmite que aconteceu aí da arquitetura do crime, aí os três deixaram o Uber, abandonaram o Uber, era um Voyage Branco, e se mandaram ali pra Cidade Nova. Nesse momento que eles estão ali pra Cidade Nova, eles avistam essa lanchonete. Quase de manhã, todos querem dinheiro e eu, né, pra comprar droga, porque é a droga que faz tudo isso, né, Maria? Tudo é droga. Tudo é droga. Aí, simplesmente, eles fizeram esse latrocínio, ainda levaram 500 reais lá da lanchonete, minha gente. Aí ficaram... Aí o Léo, o outro, o Pablo, né, disse que ainda ficou com 250 reais pra fazer as comprinhas nele, porque ele não trabalha, não sei o que. Irmão, quero te dizer uma coisa. Não fica com medo, não. Pede perdão de Deus, meu irmão. Porque você tirou a vida de um cidadão de bem. Né, Mariana? A polícia, a polícia todo dia trabalhando. Ainda mais agora com esse negócio do projeto Ronda nos Bairros Voltando. Eu queria até aplaudir, né, o Bosco Saraiva aí, que colocou de volta, né, a Ronda nos Bairros. Mas agora não tem mais ninguém brincando, não. Eles tiram a vida de pessoas inocentes por pouco dinheiro, né, Bruno? Pra qualquer quantia pra comprar drogas, pra eles é uma quantia boa, porque ali muitos têm dívidas com drogas, muitos querem, a maioria é viciada, né, e quer comprar mais drogas. Às vezes ele rouba ali teu celular, que foi caro, que você comprou com tanto suor, rouba ali teu relógio, e vende ali por 10 reais, 20 reais, pra comprar ali umas trouxinhas. É impressionante como pra essas pessoas a vida vale tão pouco, né, Bruno? Vale tão pouco que a gente se entristece. Ontem as autoridades competentes foram até lá, amigos do policial foram até lá na delegacia de roubos, e furtos e defravações, e ficaram lá de perto aí, acompanhando a prisão desses dois vagabundos. Daqui a pouco o nosso repórter Fred Rocha traz em detalhes a prisão do terceiro. E só se entregaram porque mataram um policial. Viram aí, né? Comedinho, né? É, o que fizeram, que a polícia, principalmente quando mata policial, não brinca em serviço não, né, Bruno? Não brinca em serviço, eles... Daqui a pouco o nosso repórter Fred Rocha traz aí os detalhes da prisão desse terceiro, do Jorge, que tava lá no João Bosco, e a gente vai acompanhar com detalhes. E olha só, a polícia prendeu um falso PM acusado de participar de um esquema de roubo de carros aqui na capital. Esse tipo de crime tem aumentado e muito no estado. O Amazonas ocupa o quarto lugar nas estatísticas nacionais. Pátio lotado. Alguns carros foram apreendidos em operações. Outros acabaram de ser recuperados. Esses com placas de Curitiba eram usados por uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Um falso PM fazia parte dela. Ele foi preso nesta quarta-feira em flagrante. Rodrigo Macedo Simas, de 32 anos, usava uma identidade falsa, colete à prova de balas, pistola de uso restrito e fardamento da PM. Para a polícia, faz parte de um grande esquema. Em declarações, ele falou que se passava por policial militar para conseguir, pesquisava se o carro tava com alguma pendência judicial e ia atrás dos carros e tomava como sendo oficial de justiça, ou então policial militar, e esses carros desapareciam. Só que há pessoas envolvidas ainda, servidores puros, que nós vamos continuar com as investigações. Casos como esse aumentam as estatísticas no Estado, que é o quarto do país com a maior taxa de roubo e furto de veículos, segundo o Anuário de Segurança Pública. Manaus é a sétima capital no ranking. Aqui o número de casos cresceu 31% em dois anos. Ano passado foram registrados mais de 3.500 casos de roubos ou furtos de veículos, bem mais que em 2015. Os roubos acontecem com mais frequência durante a noite, nas zonas norte, leste e aqui na zona sul da capital. É quando as vítimas estão chegando ou saindo de casa, entre sexta e domingo. A gente alerta para ter o cuidado, olhar na rua, ver se tem alguém desconhecido, uma pessoa que nunca viu para ali, uma motocicleta com dois passageiros. Se tiver, se achar estranho, não sair de casa. Se possível, quando estiver chegando em sua casa, tiver alguém dentro da residência, pedir para abrir o portão para chegar e entrar logo. Não ficar parado com o carro em frente a qualquer residência ou edifício. Esses são casos mais fáceis de resolver. O problema está nos roubos planejados por organizações criminosas, segundo a polícia. O carro que é encomendado, que é todo um trabalho especializado de remarcação de chassi, de vidro, de motor, esses são mais complicados porque são levados para o interior, levados para outros estados. Alguns permanecem na capital, mas são mais difíceis de localizar porque ele aparenta ser legal. As vítimas precisam registrar o boletim de ocorrência. Foi o que o Rogério fez. Ele teve o carro roubado quando chegava em casa. Ele conseguiu recuperar o carro com a ajuda da polícia. Fizeram lá a restrição de roubo. Quando foi para o Rolio 2, meia da manhã, ligaram para mim, dizendo que tinha encontrado o carro ali na Manaus 2000. Já o seu Sandro procurou por conta própria. E encontrou o carro desmontado, sem pneus, nessa rua do bairro Aparecida. E acabei tendo sorte de encontrar, né? Mudou alguma coisa na sua vida depois disso? Alguma rotina? Mudou que a partir de hoje eu coloco o carro no seguro. Isso deixa a corporação indignada, né? Com certeza. Indignada. A gente viu aí pessoas do bem que trabalham todos os meses, aliás, todo mês, né? Para ter o dinheirinho no fim do mês e fazer um investimento de comprar um carro. Aí acaba o nosso sonho. Amigos meus, Mariana, já tiveram o carro roubado e é decepcionante, né? Trabalha, trabalha, trabalha para vir aí uma pessoa sem rumo de vida, sem objetivo. Mas tá aí, ó, a cara desse aqui, ó. Olha aí, ó. Esse bonitinho aí, ó. Esse é de tipo de PM, gente. Como é que pode? Tem até a carteira da polícia. Todos os adereços, a arma, olha aí, munição, gente. Que absurdo, que absurdo. Nós, como cidadãos, a gente respeita a polícia. Quando a gente vê alguém e fala, o que é que eu vou fazer? Olá, boa noite, não é isso, Mariana? É, não vai sentir medo. A última coisa que você vai sentir é medo. Agora, é muito difícil comprar um carro, né, Bruno? A gente sabe, é ralado, gente. A gente tem que juntar ali o dinheirinho todo mês e tudo para comprar esse carro. E olha, normalmente, quando eles levam o teu carro, eles ainda matam, né? É verdade. Eles ainda matam, eles espancam. Te sequestram, te jogam lá no Tarumã. E usam, normalmente, o veículo para cometer assaltos na cidade, porque a gente já noticiou muito isso aqui na TV em tempo, né? É um verdadeiro absurdo. A gente, infelizmente, noticia, né, todos os dias casos assim. A Delegacia de Roubos e Furcos de Veículos tem um número enorme todos os dias aí de roubos. E ainda divulga, ainda divulga naquelas placas que tem aqui na cidade, né? O carro roubado, enfim. A gente lamenta muito esse caso aí acontecer. Mas a polícia já colocou esse rapazinho aí atrás das grades. A casa caiu, né, Bruno? Caiu, Mariana. Tá certo. Agora, gente, a gente fala de coisa boa, porque, olha, a Marcinha Lasmar está de folga hoje, está descansando aí no feriado. Mas é claro que ela deixou uma super dica para a gente. Confere aí. Olha só, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você, porque essa dica é para você que sofre com dores nas pernas. Sabe aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra dessas dores, dessa sensação de peso e inchaço das pernas provocados pelas varizes. E, gente, varicel comprimidos ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Mas, realmente, varicel é ótimo. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, você pode associar varicel comprimidos a esse aqui. Olha, varicel creme. Com varicel você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Esquece isso. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Exija varicel. Muito obrigada, Marcia Lasmar, por essa super dica hoje. E, olha, a gente vai mostrar agora. A nossa repórter Priscila Gama está ao vivo lá no cemitério São João Batista, que hoje é um dia bem movimentado nos cemitérios. O trânsito mudou por lá, né, Bruno? Está tudo interditado. Aqui do ladinho da TV, nosso vizinho, aqui no cemitério São João Batista, está tudo interditado lá. Foi difícil chegar aqui hoje, viu? Foi difícil mesmo. Então vamos ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está lá no cemitério São João Batista. Como é que está a movimentação aí, Priscila? Bom dia. Bom dia, Priscila. Oi, Mariana. Bom dia para você. Bom dia, Bruno Fonseca e a todos que assistem o programa da comunidade nesse feriado, 2 de novembro, né, dia de finados. Olha, eu estou desde cedo, né, rodando aí o cemitério de Manaus e a movimentação é intensa, né? Já passei pelo Santa Helena, a movimentação muito grande por lá, tanto de vendedores quanto de visitantes também. Já passei também pelo Parque Tarumã e a movimentação também é intensa. Na verdade, é um dos maiores cemitérios, né? E agora eu estou aqui no São João Batista, na Avenida Boulevard, um dos cemitérios históricos, né? Que representa muito na história da nossa cidade. E por aqui, Mariana e Bruna, a movimentação também é intensa. Agora há pouco, mais aqui ao fundo, encerrou aí a missa. Logo mais deve acontecer a próxima, que está prevista para meio-dia e meia. E mais aqui ao fundo, o cruzeiro, muitas pessoas, né, fazendo as homenagens, acendendo velas em homenagens aos familiares, aos entes queridos. Enfim, essa movimentação... Olha só, gente, teve um probleminha técnico aí, rapidinho. Daqui a pouco a gente vai voltar com a Priscila Gama aqui ao vivo, né? Agora, Bruno, ela mostrou aí a questão do cruzeiro. Está de volta, produção? Vamos voltar com ela lá, vamos voltar. Ela mostrou a questão aí. Vamos ver, Priscila. Vamos voltar aqui com a Priscila. Vamos lá, Priscila. Em uma movimentação, muita gente, né, acende velas nesse momento. Então é importante que eles também dêem esse apoio para evitar algum tipo de incidente. Agora a gente vai tentar falar com o subsecretário da CIMUSP, o professor Raul Campos, que vai falar com a gente sobre toda essa estrutura. Subsecretário, a gente sabe que vocês já vêm se planejando, já vêm se organizando aí desde outubro, hoje, né, no feriado de finados. Como é que está essa movimentação toda nos 10 cemitérios? O que é feito em relação a isso? A gente sabe que vários órgãos estão envolvidos nessa operação de finados. Muito obrigado, Priscila, pela atenção que a TV em Tempo está dando na cobertura desse dia. É um momento histórico de reverência aos nossos motos. A Prefeitura teve o cuidado de planejar com bastante antecedência. É uma grande operação que envolve mais de 16 órgãos diretos da administração do município, para que, sobretudo, a gente tenha um feriado tranquilo, sem grandes incidentes, sem grandes atropeiros. A movimentação é grande nos 10 cemitérios sobre a responsabilidade do município de Manaus. E o que a gente recomenda é somente o exercício da paciência. É muita gente para andar, para circular nos transportes públicos, para entrar no cemitério, para chegar a esse futuro. Mas, assim, até o presente momento, graças a Deus, está tudo dentro do planejado. A gente só tem a agradecer aos munícipes, que têm sido solícitos com o que a gente recomenda, aos órgãos da Prefeitura, de um modo geral, que todos estão vestindo a camisa e estão com a gente nessa grande operação. E obrigado a vocês pela excelente cobertura. Muito obrigada, subsecretário da CEMUSP, o professor Raul Campos, participando aí na nossa entrada ao vivo da comunidade. Olha, pegando o gancho aí do que ele falou, né, em relação à paciência dos visitantes, é importante destacar que o entorno desses cemitérios aqui da capital dos 10, né, e foi interditado, todo o entorno, o perímetro do entorno desses cemitérios foram interditados. O agentes do Manaus Trans fazem todo esse controle, tanto dos veículos, quanto dos pedestres, a polícia militar também participando, corpo de bombeiros, enfim, né, vários órgãos envolvidos aí, para que nada realmente saia do controle. Muita gente está aproveitando para visitar, né, os túmulos, para prestar homenagens aos familiares. Eu costumo dizer, Márcia e Bruno, que hoje, né, é o dia da saudade, é o dia que realmente a gente lembra dos nossos familiares que já não estão mais aqui. Eu vou tentar falar com alguém. Bom dia, senhora, como que é o seu nome? Railda. Dona Railda, a gente está vendo que a senhora está concentrada aqui, e eu estava falando, a gente está ao vivo pelo SBT, pela TV. Olha, no momento que a emoção está tão grande ali no cemitério São João Batista, que a senhora, quando ia falar, deu uma travada aí no nosso equipamento, mas daqui a pouco a gente volta ao vivo com a Priscila Gama, lá no cemitério São João Batista. A gente fica emocionado, né, Maria, nesse momento? Sim, com certeza. E a gente, eu queria falar há pouco, Bruno, sobre a questão do cruzeiro. Está muito quente hoje e em outros finados, né, outros anos eu cobri, eu percorri os cemitérios também, nas ruas, e a gente noticiou muito problema na questão de incêndio nos cruzeiros. Então, assim, realmente para as pessoas tomarem um pouco de cuidado, evitar que crianças fiquem próximas a esse cruzeiro, né, com certeza. Vamos voltar lá com a Priscila Gama. Priscila, vamos voltar aí contigo, aí no cemitério São João Batista ao vivo. A senhora veio visitar, a senhora acabou de chegar. Deixa eu sair que eu vou rezar. Tudo bem, vamos tentar falar com alguém aqui, gente. Bom dia, senhora. A senhora já está descansando, já visitou? Tem meus filhos que estão visitando para ali. É? Quantos fomos aqui são familiares? É, familiares, minha mãe, meu pai, está aqui. A feira já deu toda a manutenção, já encheu de flores? Já, já, já. Você deu velho. Outro dia de finados é essa tradição? É, essa aqui, lá no Tarumã. A senhora já passou por lá? Já. E essa daqui é a última parada? É a última passagem. Agora a senhora vai aguardar a missa ou não? Já está descansando para voltar para casa? Estou esperando, meus filhos que estão visitando lá esse futuro, daqui já para casa. Já vou para casa? Já. Então tá bom, como que é o seu nome? Neuza. Dona Neuza, a senhora mora onde? Eu moro no Conjunto Ajuricaba. Então manda um alô para o pessoal da Ajuricaba, um abraço para a sua família? Obrigada. Está certo, muito obrigada pela participação. É essa movimentação intensa aqui, Mariana, Bruno. Nesse feriado a gente está cobrindo toda essa movimentação, acompanhando de perto, em cada cemitério de Manaus. A gente vai mostrar para você que está aí de casa, que eu sei que tem muita gente de folga, todo esse detalhe, toda essa movimentação no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a se encontrar e conversar mais sobre esse dia de finados, 2 de novembro, movimentação intensa aqui na capital. Mariana, Bruno, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Priscila. A gente está vendo aí, né, essa movimentação realmente intensa, mais de 500 mil pessoas pelos cemitérios aqui de Manaus. A gente viu ali, né, que tem gente emocionada, que não quer saber muito de falar, mas a gente mostrou aqui. Hoje não é dia de falar, como disse a senhora, né? Vou rezar, está certíssima, está certíssima. Agora, Bruno, a gente vai para Parintins, né? É isso, minha produção, porque, olha, mais de 70 mil pessoas são esperadas no cemitério São José, que é o único cemitério lá de Parintins, quem traz os detalhes dessa movimentação é o repórter Tadeu de Souza. Nossa primeira informação aqui da ilha do Pinamarana é com relação ao dia de finados. A programação começou com uma missa celebrada por Dom Juliano Frigene, que é o bispo de Ocesano de Parintins, na Capela da Ressurreição. A Capela da Ressurreição é uma área de propriedade do PIMB, o Edifício Instituto das Missões Estrangeiras, que é a ordem a qual pertencem os padres italianos. E esta capela, ela tem vários locais onde estão sepultados os primeiros missionários que trabalharam aqui na cidade de Parintins. Na tela do agora. Uma missa solene celebrada nesta manhã no cemitério São José, no centro da cidade, marcou o início da programação do dia de finados em Parintins. A missa foi celebrada na Capela da Ressurreição pelo bispo de Ocesano, Dom Juliano Frigene. Centenas de fiéis participaram da Eucaristia. Então, nós olhamos a morte do jeito que Cristo nos ensina a olhar a vida. A vida de cada um de nós é uma experiência de crescimento. Tanto é verdade, quando éramos pequenos, nem sabíamos falar, nem comer, nem cuidar de nós. Outros cuidaram de nós, sobretudo a nossa mãe. A vida é o tempo todo sermos amados. E Jesus nos ensinou a amar gratuitamente. No mundo, tudo é feito com dinheiro. Do lado de fora, este vendedor anunciava os preços em conta de sua mercadoria. A emoção é só aqui, meu patrão. Chegue mais, chegue mais. A comerciante da Alice Rocha Cunha diz que todos os anos aumenta a renda de casa comercializando na porta do Campo Santo. Está deu as vendas, eu estou começando. Está boa, está saindo. Espero que vai melhorar, sim. Com certeza vamos superar essas vendas. Para o advogado João Cabral, a reverência aos mortos é uma tradição cristã, que confirma a crença na vida eterna. Nós cristãos que acreditamos numa outra vida, temos consciência que é bom reverenciar aqueles que se foram, porque todos eles deixaram um legado nessa vida. E o reconhecimento disso aqui é uma passagem, que a gente está aqui emprestado por um determinado tempo, certo de que o outro momento será o mais importante, será o momento mais significativo para o cristão. A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Obras do município, preparou o cemitério para receber aqueles que vão prestar homenagens aos seus entes queridos, que estão sepultados no local. Ontem, a polícia cercou este cidadão aqui, o Claudenor Silva de Souza, de 38 anos, numa região conhecida como Macuricanã, que fica entre Parintins e Nhamundá. Ele é o cara acusado de ter jogado gasolina no corpo da ex-companheira e tocado fogo. Ele nega, ele disse que ele não fez isso. Diz que foi a mulher que tocou fogo nela mesma. Este caso aconteceu em setembro. Esta senhora continua internada no hospital Jofre Coen. Ela deverá ser removida para Manaus. Ela teve mais de 90% do corpo com queimadura de terceiro grau, em consequência da suposta, da possível atitude deste cidadão que já está preso. Ele negou, ele conversou com a equipe do programa agora e negou que tenha praticado este ato. Na tela do agora. Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu na madrugada de hoje, na comunidade da Brasília, zona rural de Parintins, o cidadão Claudenor Silva de Souza, 38 anos, acusado de ter jogado gasolina e tocado fogo na ex-companheira. Ontem, a polícia conseguiu cercá-lo numa outra região conhecida como Macuricanã. Porém, Claudenor conseguiu furar o cerco e fugir. Mas foi preso nesta madrugada, quando já estava bem próximo à cidade de Parintins. Não foi eu não, eu não senti isso. E o que foi que aconteceu naquela noite? Não, eu estava lá, eu estava lá, ela chegou de madrugada beba lá. Aí ela começou, ela foi lá, acho que queria me matar, eu acho, ela me jogou lá de cima para baixo, eu pulei, né? Ela te jogou? Aham. Era porra e tudo bom? Foi, ela começou a falar as coisas lá, eu falei que ia embora para casa, aí ela pegou, eu nem sabia se ela ia pegar gasolina, porque ela não ia fazer aquilo lá não. Aquilo foi gasolina ou algo? Foi gasolina. E essa gasolina era de quem? Era gasolina de cavão. Era para cortar a pau. Aí foi que ela pegou e falou, olha que eu vou fazer, eu vou ir embora, olha que eu vou fazer. Aí ela correu assim, ainda bem que tinha um filha de areia lá, eu que eu paguei fogo dela. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, vai ouvir esse cidadão que fugiu na noite mesmo, que supostamente teria cometido essa tentativa de homicídio, de maneira terrível, ele fugiu, foi para Barreirinha, ele é de Barreirinha, e de Barreirinha ele acabou indo para a zona rural, aqui de Parintins, ali para Curicanã, que fica entre Parintins e Iamundá, e até ser preso na madrugada de hoje, numa ação da Polícia Civil e da Polícia Militar. O outro destaque é o seguinte, no conjunto Macurani, que fica na zona centro-oeste da cidade, está acontecendo uma onda de assalto. Assalto, relâmpago, o cara chega, encosta nas pessoas, toma relógio, toma carteira, toma celular, principalmente celular. E os moradores, o conjunto tem uma comissão, esta comissão chamou o comando da Polícia Militar para uma reunião na noite de ontem. Na tela do agora. A onda de assalto registrado no conjunto Macurani, na zona centro-oeste da cidade, levou a comissão de moradores a reunir com o comandante local da PM, Major Morrilas. Os moradores querem uma ação mais ostensiva da PM no local. O comandante lançou o programa Rede de Vizinhos Protegidos, que vai fazer a interação do conjunto com a Polícia Militar. Márcia e Bruno, foram esses os destaques aqui da Ilha Tupinabarana. Amanhã a gente volta, do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Estadeu de Souza, para o programa Agora. Ele não errou não, viu, Bruno? Porque meu nome é Márcia Mariana, é Márcia e Bruno mesmo. Olha, gente, agora, falando sério, eu como mulher fico indignada com um homem desse que ateia fogo no corpo de uma mulher. Foi por causa de ciúme? Foi, produção? Eu vou te falar uma coisa. De ciúme, deixa ela viver a vida dela, né? Tem tanta mulher por aí, não deu certo. Separa, na boa, procura outra pessoa, vá viver a sua vida. Agora, você imagina a agonia que essa mulher passou. Porque, graças a Deus, ela não morreu, mas ela teve 90% do corpo queimado. Imagina, na hora, essa mulher agonizando, Bruno. 90% do corpo. A dor, a agonia. Ainda está hospitalizada lá no hospital de Parintins. Agora, com licença, Mariana, eu queria mostrar aqui a cara dele, aqui, ó, nessa tela. Tem como mostrar aqui, ó, Cristiano? Rapidinho. Olha aqui, ó, a cara dele. Aí, Mariana, ele fala, fica falando com a polícia, friamente, sabe? Muito triste essa situação que aconteceu em Parintins. Vários casos, vários casos aconteceram aí que o nosso padrinho de Souza trouxe. Rapidinho, Nilza. É, ele, e esse aí é o que mais choca. Você tem noção do que é pegar uma gasolina, um diesel lá, botar no seu corpo. Deus me livre. E depois tacar o fogo. Deus me livre. 90% do corpo queimado com a mulher. Eles não têm noção, não, porque nunca aconteceu com ele, Bruno. Fazer nos outros é fácil, né? Só com essas imagens que a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Destaque de Felícia. E muito mais informações no programa da Comunidade. 11 horas e 53, o Agora Volta Já. E aí E aí E aí